Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Everton, tô gravando esse vídeo daqui pra falar um pouco sobre o curso Importador Esportivo, que é o curso da Sabrina, onde ela tá ensinando várias pessoas a terem ganhando dinheiro importando camisas de times e ganhando muito dinheiro em cima disso. Então nesse vídeo daqui eu vou estar falando exatamente tudo sobre esse curso, se ele realmente funciona, então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te passar essas informações, inclusive vou te passar um alerta bem importante onde você precisa ver esse vídeo até o final pra que você não seja lesado na sua compra ou então compre por algum lugar errado e tenha o seu dinheiro perdido, beleza? Então fica comigo até o final desse vídeo, é muito importante que você faça isso e bora pro vídeo onde eu vou te passar todas as informações. Então vamos lá, o curso Importador Esportivo da Sabrina, ela vai te ajudar a importar produtos diretamente do fabricante pra que você consiga ter muito lucro em cima disso, ou seja, ela vai te ensinar a importar camisas de times pra que você venda na sua cidade ou venda através da internet e você ganha mais de 200% de lucro em cima desses produtos que você tá comprando. Então vai estar passando aqui na tela a qualidade das camisas que você vai conseguir importar diretamente com os fornecedores, ou seja, diretamente da fábrica mesmo, por um valor muito pequeno, tá? E isso tá ajudando muita gente a ganhar dinheiro com importação. Por quê? Porque ela ensina você a fazer isso diretamente com os fornecedores, ou seja, você vai comprar diretamente da fábrica e você compra por um valor muito pequeno. Então digamos que você comprou camisa aí por 50 reais, uma camisa com a qualidade excelente que eu vou mostrar aqui no vídeo pra vocês. Quando você for vender o produto, você pode vender ele a 200 reais. Então digamos que você teria um lucro aí de 150 reais em cima do produto que você comprou. Então se liga só no que você vai aprender dentro do curso da Sabrina Importador Esportivo, beleza? Você vai aprender estratégias de vendas, ou seja, como fazer várias vendas de uma forma que o cliente sempre vai votar você pra comprar mais os seus produtos. Ou seja, você vai ter muito dinheiro envolvido, você vai ganhar muito dinheiro com isso. Você vai ter acesso ao contato direto com os fornecedores, ou seja, aquelas pessoas que trabalham diretamente na fábrica, você vai poder ter esse contato. Você vai ter a opção de importar outros produtos também, tá? O foco do curso da Sabrina é a importação esportiva, ou seja, camisas de time, camisas de basquete, mas você também tem a opção de importar outros produtos caso você queira também. E aqui dentro do curso você vai ter o contato desses fornecedores também. Você vai aprender a dominar as suas redes sociais, ou seja, preparar a sua rede social pra se tornar uma máquina de vendas, uma loja virtual mesmo. Basicamente lá no Instagram você vai conseguir fazer uma loja virtual porque você venda muitos seus produtos. Você vai aprender a colocar o preço nas suas camisas de forma correta, ou seja, não adianta nada você comprar um produto, uma camisa por R$50,00 e colocar ele na venda por R$60,00, né? Obviamente. Então você vai aprender a como colocar o preço de forma estratégica pra que você ganhe aqueles 200% de lucro que eu te falei no início desse vídeo. Você vai aprender uma das estratégias mais importantes desse curso, que é vender sem precisar investir R$1,00. Como assim, cara? Isso é uma coisa muito boa, né? Então, cara, você consegue fazer isso sim. Basicamente você vai usar o dinheiro do seu cliente pra fazer a compra do produto e ele vai receber na casa dele também, tranquilamente. Só que você vai ter o seu lucro em cima disso, tá? Então dentro do curso, ela vai te ensinar como é que funciona essa estratégia, como você vai utilizar o dinheiro do seu cliente pra estar fazendo a importação pra que você não precise usar o seu dinheiro pra estar fazendo a importação. Você vai ter acesso a mais de 50 aulas passo a passo, onde ela vai te ensinar do básico uma avançada a fazer essas importações e começar a colocar em prática e vender esses produtos, essas camisas de time. E esse curso, basicamente, ele não é somente pra que você queira vender as camisas de time, tá? Você pode fazer isso também pra uso próprio mesmo, pra que você pare de estar comprando camisas muito caras por 250 reais, 300 reais aí nesses sites famosos e você compra um produto muito bom também, com um valor muito especial e barato. E ela vai te ensinar também a como criar uma cartela de clientes fiéis, ou seja, sempre vai vir clientes atrás de você pra comprar suas camisas de time. São mais de 12 módulos que você vai ter dentro do curso Importação Esportiva da Sabrina. E dentro desses 12 módulos, você vai aprender muita coisa, cara, muita coisa mesmo. Então vai estar passando aqui na tela agora o depoimento de dois alunos que fizeram Importação Esportiva. É um vídeo bem curto, vale a pena você assistir. E, cara, é só prestar atenção no depoimento e também ver a qualidade do produto das camisas que a própria Sabrina vai mostrar pra você. Fala, Sabrina. Beleza? Acabou de chegar aqui, ó, algumas peças, tá? Paris, Liverpool, Paris, Seleção Brasileira, e outra do Paris e Germão, ó. Chegou tudo certinho, acabei de, ó, de abrir o pacote, tá? A fornecedora aí do curso é super atenciosa aí, e você também, né, dando suporte aí no Telegram, beleza? Agradeço aí o curso e as peças, ó, chegaram impecáveis, beleza? Muito obrigado aí, viu? Até uma próxima. Olha aí, Sabrina, as camisetas. Chegaram pra mim essa semana. Aí, essa é minha loja, Sabrina. Tá aos poucos aí evoluindo. Faz 15 dias que eu montei a loja. E o melhor disso tudo é que você não precisa apenas importar produtos de futebol, ou seja, camisas de time. Você também pode importar camisas de basquete e outros produtos também que você tenha interesse. Vai depender de cada fornecedor que você entrar em contato, se ele tiver a disponibilidade daquele produto. E claro que você vai receber bônus também, tá? Você vai receber três bônus exclusivos. Um deles é um grupo exclusivo lá no Telegram pra você tirar dúvidas em relação ao curso mesmo, de como fazer a importação e tudo mais. Com qualquer dúvida, você pode tirar nesse grupo. E também o segundo grupo de suporte que irá dentro do Facebook. Então, se você não usa o Telegram, você vai poder utilizar o Facebook também pra estar entrando nesse grupo e tirar suas dúvidas. E o terceiro bônus é que a Sabina vai te ensinar, é um passo a passo mesmo, do início ao avançado, de como você fazer um catálogo chamativo e muito lindo, tá? E várias pessoas vão querer comprar os produtos de você. E agora que eu já te falei muitas informações, cara, já te falei muita coisa aqui pra o vídeo não ficar muito longo, eu vou te contar aqui algumas dúvidas de várias pessoas que entram em contato comigo pra perguntar sobre o curso da Sabina, não importação esportiva. E eu vou falar aqui essas dúvidas aqui pra você. A primeira dúvida é a seguinte. E quanto tempo eu vou receber acesso ao curso? Isso vai depender do tipo de pagamento que você tá fazendo. Se você vai fazer o pagamento através do cartão ou Pix, obviamente você vai receber o seu acesso ao curso na hora. Se for boleto, você tem que esperar de dois a três dias úteis pra que o boleto seja compensado e você receba o acesso do curso no seu e-mail. A segunda dúvida é a seguinte. Corro risco de ser taxado com essas importações? E a resposta é sim, tá? Isso não quer dizer que mesmo que você faça o curso, não corrisco de ser taxado. Porque esse negócio de taxação de produtos, basicamente, que faz ocorrer. Então, nós não temos um controle em relação a isso. Mas você consegue sim importar produtos que também não vão ser taxados, tá? Às vezes vai depender da sorte, mas às vezes também é muito raro de você ser taxado. Vai depender da quantidade que você pedir também e muitas coisas, tá? São muitas coisas que vai depender disso. A terceira dúvida é qual o preço médio que eu vou pagar pelas camisas? Cara, as camisas você vai comprar em dólar, tá? Então, o valor da camisa que você vai comprar, basicamente, vai depender do valor do dólar no dia que você vai estar comprando. Então, você vai lá no Google, digita dólar e vê o valor do dólar no dia atual que você está comprando. Mas, basicamente, a média por cada camisa que você vai comprar são, em média, 10 dólares por cada camisa, tá? E o valor, aí se você fosse converter para real, daria em torno de 50 a 57 reais por cada camisa investida. E isso já é um valor muito bom, muito pequeno. Porque se você for comparar ao preço aqui no Brasil, uma camisa, se você for comprar na Netflix, por exemplo, ela custaria em torno de 200, 250 reais. A quarta e última dúvida é se você precisa ter um cartão de crédito para estar importando essas camisas. E a resposta é não. Tem vários fornecedores que aceitam também o pagamento através de boleto. Então, não necessariamente você precisa ter um cartão para estar fazendo o pagamento. Bom, agora eu vou já te falar aqui todas as informações sobre esse curso. Eu vou te falar aquele alerta também que eu te falei no início desse vídeo. Tem várias pessoas praticando pirataria do curso da Sabrina, mesmo que ele seja novo no mercado, mesmo que seja recém-criado. Tem várias pessoas que já fazem isso por safadeza mesmo. Então, para que você não perca o seu dinheiro comprando por esses lugares aí e vendendo de forma pirata, fica longe dos XRX, Mercado Livre, grupos no Facebook ou grupos de WhatsApp e pessoas que querem te vender o produto só para que você compre falando que está com desconto ou então que está com valor ou que você vai receber mais rápido. Isso não existe. O curso aí não está com desconto e também você não vai ter um acesso mais rápido a ele. A única forma de pagamento é você comprando através de um link daqui da descrição, que é o link oficial, que você vai receber no seu e-mail naturalmente. Então, para que você não seja exato, para que você não perca o seu dinheiro, para que você não fique com raiva porque comprou e perdeu o dinheiro, eu vou deixar o link oficial do curso Importação Desportiva aqui na descrição do vídeo, mas você clicar e você vai ser redirecionado à página oficial do curso. Caso você tenha alguma dúvida em relação ao curso, se vale a pena investir ou não, ou então você está com medo de clicar no link, porque você não vai pegar algum vírus. Calma, cara. Vou deixar também o meu WhatsApp aqui na descrição para você entrar em contato comigo. Eu te mando esse link seguro lá no seu WhatsApp também, é só você me pedir. E aí você faz sua compra e vai receber tudo direitinho no seu e-mail, tá? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou então me mandar lá no WhatsApp, que vai ser uma honra poder responder para você. E eu te espero lá no YouTube do curso, que vamos ser parceiros de time, beleza? Então, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!